Música Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Robson B Mais um vídeo do Ranking Goal no ar e hoje poderíamos ter visto aí quem sabe um Nissan GTR Ou mesmo um NSX de corrida ou ainda quem sabe um Elpin A110 dos novos de 2017 Mas não, veio o carro queridinho do Mr. Bean Bom, eu não tenho certeza se é exatamente esse o modelo que o Mr. Bean usa Mas é o Mini Cooper clássico de 1965, um dos carros mais lentos do Gran Turismo Sport E hoje vamos descobrir se ele é lento ou não em relação ao último carro da lista E a música dele, bom, a música dele é essa É, ele demora um pouquinho pra entrar no ritmo, mas ele é um bom carro Não é exatamente um carro de corrida, mas ele é considerado um esportivo Bom, Interlagos, 1h45 da tarde, vou mostrar que ele tem a opção de câmbio manual O pneu esportivo duro, como é característico do carro mesmo Sem controle de tração, ABS ligado por padrão Embora esse modelo não tenha ABS, obviamente Mas é uma opção aqui do canal Mostrar o carro tá estoque, bonitinho Um restaurador que é de restaurar pra mostrar que nada foi mexido, como sempre 65 cavalos, 7.5 metros com a grama força de torque E 605 quilos, ele é bem leve, embora não tenha muita potência Então isso vai meio que equilibrar as contas aqui Motor e tração dianteiros E o câmbio, como eu mencionei, manual Câmbio H com 3 pedais aí, usando embreagem E aí a minha nona volta foi a melhor volta que eu fiz Então, a bordo do Mini Cooper, não teve hot lap, não precisou E a fichinha técnica dele diz que o Mini Cooper S é um modelo esportivo do primeiro Mini Obviamente, na década de 60 E embora o Mini tenha sido projetado originalmente pra ser um carro popular, econômico Capaz de comportar 4 passageiros adultos de uma estrutura mínima Ele também apresentava ótimas características de manuseio Construtora campeã da Fórmula 1 de 59 e 1960 A Cooper Car Company e o John Cooper Criaram aí o novo Mini Cooper e o Mini Cooper S Que é exatamente este modelo que a gente tá usando Novo na época, obviamente Com mais desempenho ainda Esses modelos foram equipados com carburadores duplos e freios a disco Características raras em carros compactos da época E aí eu tô forçando o Mini Cooper pra fazer a volta o mais rápido possível Pra não tentar ficar na lanterna no ranking goal O 970S era um modelo com cilindrada de motor ajustada pra 970 cilindradas, obviamente Pra ser incluído em uma classificação de corrida específica E produzia 66 cavalos Um a mais aí do que o nosso que nós estamos usando no Gran Turismo Sport O motor padrão era de 848 cilindradas e produzia 34 cavalos Que é exatamente a mesma potência de um Fusca Então o Fusca ainda vai aparecer aqui e vai ser a metade aí praticamente da potência do Mini Cooper S Então pra época o Mini Cooper realmente era um esportivo Apesar de hoje não parecer tão impressionante 65 cavalos Ele é bastante leve né Mas devido a falta de potência do carro Efetivamente de ganho de velocidade muito lento Como vocês podem ver Ele acabou não sendo exatamente um carro muito super esportivo Mas pra época tá valendo O modelo foi bem sucedido em corridas de turismo Por que pareça Mas foi o menos produzido da série Com apenas 963 unidades construídas Desde a sua estreia em 1964 Nós estamos usando o Mini Cooper S de 65 Do ano seguinte Então eu acredito que deva ter alguma melhoria Talvez pequena Mas nada muito exagerado aí Em relação ao modelo original Por assim dizer Do Mini Cooper S da década de 60 Lembrando que nós temos ainda o novo Mini Cooper Mas aí não vai dar pé pro nosso velho aqui clássico poder brigar Ele vai brigar obviamente com os carros KK japonês O Fusca, Kombi Esse tipo de carro que ele vai poder brigar E aí sim Ele é um bom esportivo Vai poder competir Embora eu não sei se ele vai conseguir vencer Pelo menos nesse momento Na tabela do ranking gol aqui Ele vai ter um desempenho Bom, vamos ser bem objetivos Apesar de eu gostar muito do carro Ele ser bem famoso também como é o Fusca Mas o desempenho em termos de corrida é bem medíocre né Vamos combinar Ele é muito fraquinho Ele não tem como competir efetivamente E aí então A questão dos tempos O meu melhor tempo Perdi por 2 milésimos aí no segundo setor E 200 milésimos redondinho no terceiro setor Porém A minha soma dos setores total não ficou tão distante assim 203 milésimos Em relação ao meu melhor tempo Então não teve hot lap por conta disso O tempo já é o padrão oficial do carro Já é o 223-467 E aí vamos sair arrancando Fritando o pneu Claro que não né Não deu pra fritar pneu Mas vamos tentar chegar aí ao 100 por hora A bordo do Mini Cooper S Ano 65 Belo carro Muito charmoso Já vi pessoalmente Esse carro Ele é muito, muito pequeno Chegando ao 100 por hora Em 16.450 16.4 segundos Os 400 metros Ele entregou logo depois Em 19.8 segundos E aí eu vou acelerar o tempo Bom, acelerar o tempo No caso do Mini Cooper Não é muito suficiente Então eu vou acelerar o dobro 10 vezes Geralmente eu acelero 5 vezes esse trecho Mas no caso do Mini Cooper Pra não ficar tão demorado Tão extenso essa parte Vamos acelerar 10 vezes Até o finalzinho da descida Pra velocidade máxima Já tá esguelado no 167 E acho que já é A velocidade máxima dele É exatamente essa 167 km por hora Não vou nem esperar baixar pra 166 Porque ele já tava no finalzinho da descida Não tem como entregar mais velocidade que isso Ele foi o carro mais lento até agora Na velocidade máxima Aqui no ranking go Curiosamente E possivelmente o carro mais lento Da tabela também Aí finalmente o Copen Active Top Que era o primeiro carro do ranking go Saiu finalmente da lanterninha Fechando aí agora pro Mini Cooper S65 Com dois, vinte e três, quatro, meia, sete Como eu mencionei Dois segundos aí à frente O Copen Então o Daihatsu saiu muito bem O próximo carro é esse Você consegue adivinhar Quem é e qual o seu tempo Cara, tá muito fácil Esse daí tá muito fácil Ele é um carro icônico Numa certa empresa japonesa rotativa Por assim dizer E se você curtiu Já sabe o que fazer Curta, se inscreva Ative as notificações aqui do canal Valeu!